Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Iriana Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre ações. Neste caso, a HelloFresh e a SolarEdge. Não percam, já a seguir. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Para quem não é inscrito ou para quem chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, um projeto pessoal onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. O vídeo de hoje tem o patrocínio da corretora XTB, uma corretora que neste momento está a trazer um serviço de comissões zero para as ações. Neste caso, se vocês quiserem ter a vossa carteira de ações, podem escolher a XTB, uma empresa que tem escritórios em Portugal e neste momento podem começar a constituir a vossa carteira até aos 100 mil euros, totalmente gratuita, com comissões zero. A partir daí, será então colocada uma comissão de 0,2% sobre o portfólio. Neste momento é uma das opções a considerar, portanto o link vai ficar aqui em baixo na descrição para acederem e para conhecerem mais sobre esta novidade, que é o facto de podermos criar uma carteira sem qualquer tipo de custo, isto referente a ações. Neste momento vamos então passar à tela do meu computador para podermos começar a falar sobre estas duas empresas, que são extremamente interessantes e acima de tudo empresas para o futuro. Já têm acesso então à tela do meu computador, onde podem ver aqui o Market Watch. Neste momento a notícia que vocês conseguem identificar é sobre a HelloFresh, basicamente tem a ver com o facto de ter crescido bastante este tipo de serviço nos Estados Unidos e não só. Onde eu me encontro também nos Países Baixos tem sido aqui uma novidade muito interessante e também, por exemplo, na Alemanha, onde é esta empresa, e que realmente é importante perceber se isto é um serviço para o futuro ou não e vamos já de seguida ver também a performance da mesma na bolsa. E aqui o que importa dizer é que é uma empresa que neste momento vocês podem subscrever o serviço semanalmente, mensalmente, conforme vocês pretenderem. Infelizmente ainda não está disponível em Portugal, mas a verdade é que eu vou experimentar durante a próxima semana. Vocês também, se quiserem acompanhar, podem acompanhar no Patreon, onde eu vou deixar ficar mais informações desta aventura e com certeza também vou postar no Instagram do Renda Maior, que podem também acompanhar. Neste caso, esta empresa vai então, numa data à vossa escolha, colocar-vos um cabaz com os vários produtos frescos para começarem a fazer as vossas receitas. Lá dentro, vocês já devem ter previamente no site escolhido quais são as receitas que querem fazer e quais são as porções, neste caso, para quantas pessoas é que pretendem cozinhar. E depois dessa entrega, vocês basta fazerem as vossas refeições e têm ali uma forma diferente de cozinhar e minimizando aquelas dificuldades que nós temos, que é o que vamos fazer para o almoço ou para o jantar. E este serviço é um serviço que está a começar a ter bastante sucesso, como disse, nestes países, não só também na Bélgica e também nos Estados Unidos, onde realmente tem havido alguma adesão sobre este tipo de serviço, principalmente durante esta pandemia em que as pessoas não querem ir ao supermercado e por isso o facto destes cabazes virem para a própria casa e podermos então confeccionar as nossas refeições, torna tudo muito mais seguro. E por isso acho que é muito importante percebermos aqui como é que tem sido a HelloFresh nestes últimos tempos. Para vocês terem uma ideia, ela está cotada numa bolsa que não é dos Estados Unidos, é sim na Alemanha e por isso se vocês acederem aqui, vocês vão ver, vou passar aqui para a conta da XStation, da XTB, em que vocês conseguem então aceder aqui à performance. Ela neste momento está a custar 45,46€, tem havido aqui algumas quedas, tem sido muito interessante para entrar nesta posição tendo em conta a performance desta empresa. Como é uma ação que não está cotada nos Estados Unidos, para vocês procurarem a informação, eu posso vos deixar aqui embaixo também na descrição alguns links de acesso à informação, como por exemplo, neste caso, o Markets Insider, em que vocês têm aqui informações relativamente a esta empresa. Aqui está também, vocês podem ver em holandês, a publicidade, eles investem bastante em publicidade e com certeza também aqui estas informações referentes também aos dados da empresa, dados financeiros, em que vocês depois vão ver aqui como é que está a empresa em relação às suas margens, em relação aos seus rácios, que acho que é muito importante perceberem que a saúde desta empresa é uma saúde que neste momento podemos considerar que está em crescimento, em expansão, portanto é uma empresa para o futuro, num serviço, digamos, millennial, no qual nós, por exemplo, millennials, temos a tendência de trocar então o nosso tempo por outras coisas mais produtivas do que propriamente andarmos a pensar qual vai ser a receita ou qual vai ser então as compras que vamos fazer no supermercado. E é muito interessante pensar neste tipo de produtos e pensar numa escala, digamos, para um futuro longínquo e não para um futuro próximo, portanto achei que seria interessante falar desta empresa não só, mas também pela sua performance, como podemos ver aqui, bastante positiva, principalmente mesmo depois do lockdown, neste caso do confinamento, em que nós tivemos aqui então valores sempre a subir em relação ao preço da ação. E por isso decidi então falar sobre esta ação, que creio que seja uma boa ação para irmos acompanhando. Devo alertar que não sou conselheira financeira, o propósito aqui é falarmos sobre estas temáticas, ações e empresas cotadas em bolsa, que podem ser opções para as nossas carteiras de investimento, mas a análise técnica fundamental deve ser feita por cada um. E por isso mesmo evito fazer este tipo de análise, de forma a não deixar aqui nenhuma direção para que as pessoas invistam sem saber o que estão a fazer. É importante que tenham esse conhecimento e acima de tudo, aqui o que eu pretendo falar é o tipo de negócio, a performance e quais são os projetos futuros. E neste caso, em relação aos projetos futuros, nós temos aqui a informação de que continuam a ter uma política de expansão e quem sabe até entrar em Portugal, para que seja possível termos acesso a este tipo de serviço. E agora vamos falar da seguinte ação. Vamos então aqui aceder a outra empresa, neste caso o nome dela é SolarEdge e é uma empresa que trata então e cria componentes fotovoltaicos para os nossos painéis solares e tudo aquilo que é energia solar neste momento. Esta empresa tem tido realmente um crescimento muito interessante, eu tenho esta empresa na minha carteira, mas é uma empresa que neste momento vocês podem ir acompanhando e podem ver aqui, não só pelo retorno, mas também pela sua própria valorização e com certeza os seus fundamentos, que acho que é muito interessante analisarem este tipo de informação, porque esta empresa parece-me que é uma empresa muito para o futuro, no sentido de tecnologia e claro, nós provavelmente vamos deixar este tipo de tecnologias mais antigas e começar a adotar estas no futuro. E isto é muito interessante, o caso de nós, por exemplo, em Portugal, termos os painéis solares obrigatórios na construção das novas habitações e considero que realmente este tipo de energias sejam o futuro. E por isso deixei-vos aqui então também esta ideia da SolarEdge, vocês podem ver aqui todo o tipo de informações, não só na Morningstar e podem ver, por exemplo, algumas críticas de alguns analistas e de algumas reportagens que são feitas, esta aqui é recente, é do mês passado, em que indicam que a SolarEdge, como podem ver aqui os painéis solares, são empresas para o futuro e com certeza que esta tem tido realmente uma boa performance. E por isso vamos ver aqui já de seguida a mesma na XTB, na XStation, aqui está. Esta empresa, como podem ver, é uma empresa que caiu também durante o período de março, como outras empresas da área da tecnologia que caíram e por isso tem tido aqui também um crescimento muito interessante e neste momento já está nos 304 dólares e com certeza irá continuar a crescer. Não sabemos se vai ser afetada também por esta pandemia, nem sabemos o que é que vai acontecer amanhã, mas a verdade é que os mercados estão muito instáveis e eu considero que neste momento não se pode fazer grandes aportes nas empresas porque não sabemos se realmente estas empresas vão ter um bom desempenho ou não, o que é que vai acontecer no próximo semestre, vamos acompanhando, mas aqui deixo-vos algumas opções muito interessantes para vocês acompanharem e para terem aqui alguma ideia de outras opções a investir, com certeza depois de fazerem a vossa própria análise. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.